E aí pessoal, seja bem-vindo ao meu canal Consta de Sonho. Então, hoje eu vou estar deixando o sininho do cara pra você de sonhar que você está sendo preso pela polícia, entendeu? Então, caso um policial tenha efetuado a sua prisão, aí é um sinal de que pode acontecer algum incidente chave na sua vida, né? E é pra você tomar cuidado, né? Para evitar maiores aborrecimentos. Se você foi detido por policial também, né? Se no sonho você foi detido por policial também, né? Pode significar que você está se sentindo forçado a mudar algum aspecto da sua personalidade. O que isso está ali fazendo, o que isso está te trazendo, é um grande desconforto, né? Agora, se a polícia está querendo te prender por um crime que você não cometeu, né? Solte a respiração e relaxe, que isso quer dizer que você deve superar com sucesso a rivalidade que existe entre você e qualquer outras pessoas, entendeu? Então, pessoal, geralmente se sonhar que você está sendo preso pela polícia, pode significar alguma coisa que você está passando, que você, no fundo da sua consciência, você sabe que não é legal de praticar e você está fazendo e você acaba tendo esse tipo de sonho, significa que você também anda preocupado com suas próprias atitudes. Pode ser atitudes que não seja coisa relacionada a crime, mas sua atitude se encontra com outras pessoas. Então, pessoal, por enquanto, hoje foi só o significado de sonhar para você estar sendo preso, né? Porque tem pessoas que querem ouvir o significado só daquilo, né? E eu estou deixando também algum significado só daquilo que a pessoa quer ouvir no vídeo. Então, pessoal, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus